Música Adeus, não bateu logo ou até já E porém gosto de ouvir dizer Encheu, quando parte-se a avular E porém gosto de ouvir dizer Encheu, quando parte-se a avular E porém gosto de ouvir dizer Encheu, quando parte-se a avular E eu venha pela obra, adeus meu filho Adeus, meu amor, a minha irmã E eu venha pela obra, adeus meu filho Adeus, oh meu amor, a minha irmã Tudo parte na esperança de voltar E de começar ao povo de partida Feitinho, quem sabe ao certo explicar Um mistério em volta de estrelas Feitinho, quem sabe ao certo explicar Um mistério que eu vou descobrir Vão estar no venho de partida Vão estar no venho de partida Vão estar no venho de partida E de estar no vivo de partida Encheu, quando parte-se a avular Não há todos de esperança de voltar Meu Deus, eu estou até logo Como até já Não vivo nem córco de ouvir dizer Encheu, quando parte-se a avular Vão, nunca mais de cada vez Encheu, quando parte-se a avular It's a balla do lugar